salve salve galera do canal tudo beleza vamos lá né só usar um estralando hoje rotina de quem tem uma xj uma das grandes rotinas que você vai enfrentar posto de gasolina você tem uma xj aí você sabe né velho você não vai andar devagar é difícil então você vai frequentar bastante o posto de gasolina vai frequentar muito 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 então o negócio é andar só de final de semana sem enfrentar o posto de gasolina só finalzão de semana e hoje resolvi dar uma esticadinha nela mais uma aí na pista moro aqui quase do lado da rodovia ouço moto passando todo lado toda hora a cara bateu do lado não tem como deixar ela na garagem então resolvi tirar a bichinha hoje aí abastecer ela vai dar um rolezinho né ae 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 não sei como é que o áudio vai ficar aí pessoal perdi a espuminha do microfone cara ae 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 a e ae ae e ae 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 e ae O que é que é que é? Beleza? Põe cinquenta pra aí Cinquenta, ó F1. Próximo E aí, certinho? Obrigado, hein? Valeu, pra você também. É, galera, ainda apanha ainda disso aqui, vocês acham o quê? Errou! Olha aí, cara, sacrifício, pra virar chove, que um dia eu acabo com o minholo da criança. Cinquantinha, doze litrinhos, acho que dá pra dar uma esquentadinha na moto, né? Na tausão aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O voo não sai da frente, velho. Tá vendo que você tá vindo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. agora baixar a viseira se eu não baixar a viseira tá uma tijolada tem um bagulho aqui na viseira que trinca ela Natalzão aí deve estar movimentado tá uma tijolada